A árvore é vida, oxigênio, pulmão do planeta. A árvore é parte da natureza distribuindo beleza e riqueza para nossos dias, formando bosques, distribuindo alegria, transformadoras do universo, magia da vida, aliviando as dores da alma com todo o seu esplendor. As árvores respiram, são filhas de Deus, fonte de amor. Seres vivos que nos protegem dos raios de sol e nos protegem, fazendo uma sombra gostosa e acolhedora, refrescando nossos corpos, cansados e suados, pedindo um descanso. A árvore é proteção. Protege o sol, os rios e preservam o ser humano, melhorando a qualidade de vida e preservando o ambiente. Como as árvores são importantes, lindas, graciosas, envolventes, algumas enormes, outras pequeninas, videira, mangueira, abacateiro, cajueiro. Plantar árvore é plantar vida. É ajudar a preservar a natureza, mantendo o equilíbrio ecológico do nosso querido planeta, que nos acolhe e protege todos os dias da nossa existência. A árvore é plantar vida.